O que é o Vitória? Eles se tornaram ídolos dos seus ídolos, que é uma coisa muito incomum no futebol. De repente os jogadores olharam e disseram, aqueles tipos são admiráveis. O que é o Vitória? E aí começou a dizer o amor do seu Vitória. O que é o Vitória? Agora quando estou a ver na televisão, vejo-lhes nas roncadas, é uma loucura. É uma loucura, eu lembro-me da paixão, já havia nesse tempo. Que é igual, que é igual. Malta entrou-me com o núcleo a chover e não sei o que, e vejo-os. E lembro-me só disto. E o Vitória foi sem mais. E os adeptos do Vitória estão atrás da baliza de Marafona. Podem ter o efeito de sucção, não é? E barulho fazem eles. Marafona não está com certeza a ter uma segunda parte descansada, porque quanto mais chove, mais cantam estes adeptos do Vitória. Além do Vitória não tem ninguém. Tem o Vitória ainda sempre no coração. Isso é ponta seu. É claro que o Vitória, quando se ouviu na televisão, eu chorei. De alegria, porque eu também. Quando o Vitória ganhou o Taz, aconteceu com o meu. Portanto, isto é amar o produto e gostar. Os outros estão me ouvindo por vir. O espetáculo por vir, como eu ouvia, como se estava na tropa, e a vida era a onda da guarda a colocar na toquara. O pavilhão ficava tão desatisfeito, mas eu gostava muito de música. Toquei música sem música, mas é diferente. O Vitória dói. Os adeptos do Vitória não desistem. Os adeptos muito especiais aqui, preparo por 3 a 0 e não falta apoio neste estádio. O Vitória não desistem, mas é diferente. O Vitória, o Vitória não desistes. O Vitória não desiste, mas é diferente. Tenho a certeza que mesmo nos momentos menos bons, nós estamos lá e vamos estar sempre. Porque no que depender de nós, no que depender dos nossos sócios e adeptos, nenhum rival nos ultrapassará.